E aí E aí o trabalho agora aqui ainda que fica o vídeo de plus com o Edson o goleiro já mas agora foi direto nas mãos do José já vem trabalhar mais uma vez o o trabalho saiu E aí o veículo e o nosso amigo piezão rapaz vem para aqui é falta de acogada é mais uma jogada buscando aqui ele é o Jonathan sobrou o rixazo e para a direita vai levando a bola ali pelo meio da quadra trabalha o Borussia volta para o campo defensivo ali o Vitinho vem para a jogada Jonathan tocou de primeira Vitinho saiu Rune gol essa barreira é a concentração do E aí partiu para a bola para o Francisco autorizado deixadinho é chegou Copacajú já já mais bala aí o dia 12 e o dia 13 é salva a frente gol e aí e aí